A paixão pelo futebol para alguns é tão forte que fica até difícil de explicar. Ela ultrapassa o território brasileiro e se aventura nos campeonatos mundo afora, que são acompanhados por milhares de fãs. Lucas Mendes é um deles. Criado em São Paulo, começou a acompanhar o futebol internacional ainda criança. Com 10 anos, Lucas já tinha intimidade com a bola, mas foram as firulas de um outro jogador que chamaram sua atenção. Mas foi em março deste ano que recebeu o melhor presente. Não foi de familiares nem amigos, foi do próprio Cristiano Ronaldo. O atacante publicou uma foto de Lucas no seu Facebook oficial e passou a seguir o garoto no Twitter. Imagina o que isso causou. Essa história foi se tornando cada vez mais séria, começou a colecionar camisas e a comprar o que podia do jogador. Conseguiu até uma edição limitada da chuteira do craque. Tem também a roupinha de bebê. Mesmo não sendo pai, já planejou o futuro do filho. Eu sempre disse isso para minha mãe, para o meu pai e para a minha irmã mesmo. Eu falei, ó, não é brincadeira. Eu realmente, quando tiver um filho, vou colocar o nome dele de Cristiano Ronaldo. Vai depender muito da mulher também. Deu para entender que ele realmente é fã? Segundo as suas contas, já assistiu mais de 600 partidas com CR7 em campo. Os ingressos para assistir Ronaldo já estão na mão. Eles serão o passaporte para realizar o seu maior sonho. Ver o ídolo de pé. Eu estou bastante ansioso. Espero que dê tudo certo nessa copa e que eu consiga encontrar ele, né? Tirar essa foto, falar com ele, nem que seja por, sei lá, uns 10 segundos, alguma coisa. Porque realmente, em 10 anos, ele me deu muitas alegrias. Eu queria agradecer por isso. Lucas não conseguiu a foto com o CR7, mas foi citado por ele no Twitter. Olha, Cristiano, eu estou esperando você chegar aqui e seja bem-vindo. Ele respondeu, tipo, sei lá, uns 5 minutos depois. Obrigado. Daí me marcou. Daí eu já comecei a receber um monte de mensagens. Daí eu olhei para ela e falei, pô, tipo, aí o Grigiano me respondeu. Por que isso se acreditar? Até agora não estou acreditando muito, né? Amanhã, ele vai estar na arquibancada no treino aberto dos portugueses. E acredita que vai conseguir chegar mais perto do ídolo. A minha expectativa é que amanhã seja o grande dia desse encontro. Eu sou bastante confiante. Eu acho que amanhã eu vou conseguir encontrar ele, tirar uma foto. Eu toço por isso e acredito que é possível amanhã. Bom, amanhã a gente confere se o Lucas conseguiu ou não falar com o Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Lucas Carvalho, 21 anos, segue Ronaldo desde os tempos do Sporting. Nunca o viu ao vivo. Essa é a primeira vez hoje que eu vou ver ele pessoalmente, né? Assim, uma distância pelo menos de 100 metros, não sei. Está no top 10 dos maiores fãs de Ronaldo em todo o mundo. Eu não explicava, não dá. Não se explica. Se tem a explicação lógica que ele é o melhor do mundo no Sporting que eu amo. E tem aquela coisa que não dá para explicar mesmo. Eu me identifiquei com ele, com a personalidade dele. É de Santos, a cerca de 100 quilómetros de Campinas. É brasileiro, mas tirou o mês para acompanhar Portugal. Está conseguindo ver ele? Você ficou bem? Não, não tem. Aí, ó. Ah, lá é mal. Ah, lá é mal. O cara está aqui na minha frente, que tem o quê? 100 metros aqui, não dá para gastar. Lucas também estava lá, no meio da confusão. E foi no meio da confusão que conseguiu a camisola do ídolo. Eu consegui a camiseta. Ai, meu Deus, eu tenho um olho velho. Se tem alguém que merecer, aí. Conseguiu. Então, como é que foi? Eu fiquei ali, eu vim correndo de lá até aqui. Eu falei, Cristiano, por favor, eu sou o lugar. Eu fiquei mostrando a camisa. Eu tenho a sua página. Outro, eu te mandei mensagem, você respondeu. Ele olhou assim e falou, não, eu vou te mandar. Dá a tua camisa que eu vou autografar. Só que não passava aqui na grade. E a camisa me deu. Inclusive, estava mal guerra para pegar a camisa. Eu falei, pô, ele deu para mim a camisa. E a menina estava puxando. Eu falei, calma, ele vai te dar outra. O Cristiano deu outra para ela, realmente. Eu queria encontrar ela aqui até. Agradecer a ela, porque ela conseguiu também. As vezes antes de vir para cá, é a realização de um sonho, né, estar aqui. Saí de Santos, acompanhei a seleção de perto. Todos os dias estava aqui no hotel. Fui ver o jogo em Salvador, em Brasília. Estou voltando triste pela eliminação precoce, mas, assim, realizei meu sonho de ver o Cristiano de perto. E qual foi o momento mais emocionante? Sem dúvida, no dia 12, né, que ele me deu essa camisa que eu estou vestindo agora. Foi um momento inesquecível. Ele deu na minha mão e até autografou, assim, pela metade da camisa que eu estava vestindo na minha página, no Facebook. Foi um momento incrível. Eu não vou esquecer jamais essa Copa. Foi importante demais para mim. Muito top. Era dia de treino da seleção portuguesa em Campinas, antes da Copa do Mundo do Brasil. E ele deixou o estádio com o maior presente que ganhou até hoje. O que era brincadeira, virou coisa séria. Cristiano Ronaldo, o lendário. Este é o nome da página do Facebook que Lucas criou em 2012. Tanta dedicação impressionou o próprio Cristiano e a equipe de produção do filme. E Lucas foi convidado a dar sugestões para o longa-metragem. Lucas nunca ficou indiferente. É fã desde os tempos que o craque jogava no esporte em Portugal. Idolatria que virou profissão. Hoje administra uma página na internet que já passou dos 260 mil seguidores. Espaço que apresenta um pouco da vida pessoal do jogador e seus feitos dentro de campo. Está lá, na parede do quarto e na rede, para quem quiser conferir. Com direito a foto e recado de Cristiano Ronaldo. Ah, bacana. Ah, bacana.